Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês suculentas prolíficas, suculentas que tem o crescimento rápido e também suculentas que se propagam aí com facilidade, que a gente pode aumentar a coleção sem gastar, tá? Com a própria suculenta, você vai aumentar a sua coleção e você pode fazer um jardim aí bem grande. Claro gente, para isso tem que ter um esforcinho aí da nossa parte, porque não é fácil reproduzir mudas de suculentas. Quando eu digo que não é fácil, não é a reprodução em si, né? É o tempo que a gente tem que dedicar, porque um berçário de suculentas, né? Ou suculentas novas, suculentas recém-decapitadas, elas demandam um pouco mais aí de trabalho, né? Da nossa parte de comprometimento, né? Da nossa parte, então desde que a gente se comprometa, né? A fazer essas mudas, são suculentas que vocês vão conseguir aí reproduzir com muita facilidade e fazer bastante mudinha. Eu espero aí que vocês gostem do conteúdo de hoje e vamos aí para o nosso vídeo. A primeira suculenta de fácil cultivo e que tem o crescimento bem rápido que eu quero deixar para vocês hoje é essa lindeza aqui, ó, que é a crássula espansa fragilis. Essa planta serve como forração de jardim, vaso pendente, tá? A gente pode colocar nos vasos para ficar como pendente. Floreiras, você pode usar aí nos seus arranjos de cactos e suculentas. É uma planta muito versátil. Para reproduzir essa suculenta, basta você retirar um galhinho, tá? Sem raiz, gente, não precisa ter raiz. E regar, tá, gente? Essa suculenta dos caules bem fininhos, por isso é que eu falei para vocês que a gente precisa, né, ter um pouquinho de esforço da nossa parte. Porque senão a suculenta desidrata e morre. Essas suculentas, elas não retém aí muita água no caulezinho. Então, elas desidratam com muita facilidade. A gente tem que molhar para que a emissão de raiz seja mais rápida, tá? Então, a primeira que eu trouxe aí para vocês é a crássula espansa fragilis. A segunda forfura é o cédum clavato. Gente, o cédum clavato é uma suculenta muito prolífica e ele forma colônias, tá? De forma espontânea. O que significa isso? Essas mudinhas aqui, ó, elas nascem sem a gente fazer esforço algum, tá? É uma brotação espontânea no caule. Então, é uma planta muito prolífica que você não precisa fazer nada para aumentar a sua coleção. Nada além de cuidar do seu vaso, né, gente? A planta, se ela não estiver hidratada, adubada, livre de pragas, ela não vai crescer, tá? Olha que coloração maravilhosa desse cédum. É uma plantinha, gente, que é de muito fácil cultivo. Brota facinho por folha, tá? Você pode fazer sua mudinha aí por folhinha que brota. A brotação da hache floral também é rapidinho, tá? As folhinhas da hache floral. E é uma suculenta muito linda, gente. Olha isso, olha a coloração que essa suculenta fica agora no inverno. Ela fica puxada aí para o rosa, que é uma coloração que eu amo de paixão. Quem não gosta, né, gente? Olha como tá lindo esse meu cédum. Então, o cédum clavato é uma suculentinha aí que tá na lista de uma das suculentas mais prolíficas que eu tenho aqui no meu jardim. E aí, você tem essa suculenta? Deixa aí pra mim nos comentários, tá? Qual você tem aí dessas que eu vou mostrar hoje e qual é a sua experiência com essas lindas? Gente, a próxima suculenta aí prolífica que eu quero mostrar é um cédum também. Que é esse lindo aqui, que é um dos meus preferidos aqui do jardim. Essa planta é maravilhosa. Ele fica bem vermelho agora no inverno. É o cédum nus balmeriano. É uma planta de muito fácil cultivo, gente. Compensa muito você ter essa suculenta aí no seu jardim se você não tiver, tá? É uma planta aí fácil de achar, tá? Ela fica pendente à medida que vai crescendo. A tendência dela é ficar pendente. Você pode colocar em vaso suspenso, que fica lindo. Pode colocar em arranjos, pode cultivar no tempo. Brota por folhinha, mas é um pouquinho mais demorado. Mas, gente, ela dá a brotação espontânea também, tá? Ela brota aí entre as folhinhas do caule. E você pode também fazer decapitação. No caso de você ter mais pressa e de aumentar a coleção, você pode cortar a ponta da roseta e replantar no mesmo vaso ou em outro vasinho para aumentar a sua coleção. Então, o cédulo nus balmeriano é uma suculenta aí linda, maravilhosa, que se multiplica com rapidez, tá? É uma planta que rapidinho você consegue fazer mudas para colocar aí em várias partes do seu jardim. E é uma planta que você pode cultivar no tempo. Gente, a próxima lindeza que eu quero mostrar é uma Gratoveria. E é essa linducha aqui, ó, que é a Gratoveria Purple Dream. Gente, essa planta também forma colônias lindas, 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 lindas. Olha como que esse vaso meu encheu, gente. Olha isso. Eu estou muito, muito satisfeita aí com as minhas plantas, tá? Com o desenvolvimento. É claro, gente, que eu estou cuidando muito delas, tá? Se não tiver dedicação aí da nossa parte, a gente não consegue bons resultados. Às vezes você olha a plantinha do outro e pensa, por que que eu não tenho plantas assim? Então, vamos olhar para a gente, né? Vamos ver aí quanto de dedicação que eu estou dando a minha planta, né? O como eu estou cuidando, né? E se você, né, tiver realmente empenhado e gostar de cultivar, aí vamos ver por que que é que a sua planta não está sendo... Por que que você não está tendo sucesso aí no cultivo, tá? Alguma coisa está errada, tá? Eu tenho vários vídeos aí dando dicas aí no cultivo de suculentas. Gente, a Purple Dream é uma suculenta de muito fácil cultivo, tá? Ela se propaga com muita facilidade, brota por folha facinho e dá mudas no caule. Uma coisa eu te falo, não deixa essa planta naquele sol extremamente quente, tá? Coloque sobre cobertura ou no sol da manhã. Ela fica com essa coloração maravilhosa aqui, mas não cresce muito. Então, a minha sim, a minha sempre foi muito colorida, mas agora que ela está desenvolvendo, que eu estou cultivando, claro que eu cultivo com sol, tá, gente? Aqui pega muito sol e aqui é muito quente onde elas ficam. Mas não é aquele sol mais quente do dia. Então, dependendo do seu clima, nem precisa proteger tanto, tá? E outra coisa, cuidado com o excesso de água. Essa plantinha, ela tem tendência a afungar se você deixar muito tempo na chuva ou exagerar aí. Até que com relação à rega, se você molhar aí, né, desde que o substrato seque, tá tudo certo. Agora, deixar ela na chuva, eu não tive uma experiência boa, tá? A minha pegava chuva aí de forma indireta e acabei assim, quase perdi o vasinho. Vou mostrar o outro vasinho que eu tenho dela, como que ele está uma fofura, gente. É uma latinha, tá? E olha isso aqui. Ó, olha esses dois aqui que eu fiz poda. Olha aqui que coisa linda de brotação. Gente, está escorrendo água aqui pelos vasinhos, porque eu molhei hoje cedinho, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada com essa planta. E ela forma arranjos maravilhosos, viu? Ela dá todo um colorido aí no seu arranjo. É uma planta muito linda e compensa muito a gente ter ela aí na nossa coleção. Gente, falando suculenta prolífica, eu não podia deixar de mostrar essa lindeza aqui, ó. Que é a Echeveria sitifukumiyama. Gente, olha como que está esse meu vaso aqui. Que coisa mais linda. Deixa eu levar ali para um local que dá para vocês verem melhor. Como que está isso aqui de suculenta, ó. Está bem cheio. Eu quero ver até onde que isso aqui vai, gente, ó. Está totalmente lotada de muda. Olha isso aqui, gente. A mudinha tentando, ó. Tadinha. Dá até dó, né? Espera aí. Deixa eu virar o vaso. Olha aqui. Gente, olha a quantidade de muda. Vou ter que tirar ela desse vaso. Mas elas gostam de ficar assim, ó. Apertada. Então, eu fico... Ai, está tão linda. Eu amo esse efeito. Amo, amo, amo. Vamos ver. Eu vou deixar mais uns dias aí. Gente, a Echeveria sitifukumiyama é uma suculenta que dá também brotação de forma espontânea, ó. Essas rosetas foram todas brotadas de forma espontânea. É uma planta que enche seu vaso rapidinho. Gente, quando eu plantei essa suculenta aqui, ela era bem pequena. Ocupava só o meio aí do vaso. E olha como que está isso aqui de suculenta. Já tem um ano, tá? Que ela está aqui nesse vasinho. Olha isso. Que show de planta. É uma planta linda. Ela tem a coloração maravilhosa de fácil cultivo. Dá brotação espontânea. Gente, eu nunca tentei por folhinha, tá? Mas deve brotar sim. Porque ela brota tão facinho aí, que a gente acaba nem colocando aí folhinha pra brotar. Porque olha que espetáculo. Linda demais essa suculenta, gente. Ó, a planta mãe é essa aqui, tá? Falando de suculenta prolífica, eu quero mostrar pra vocês esse vasinho com a minha Echeveria super primavera. Echeveria, igual eu fiquei na adulta. Vou deixar aí na tela, tá? Gente, olha que linda dessa planta. Olha como que encheu de mudinha. Aqui eu fiz decapitação, tá? Só porque ela brota sim, de forma espontânea. E também brota por folhinha. É uma planta bem prolífica. Olha que maravilhosa. Essa minha aqui, ó, não tive sucesso na brotação espontânea porque ela sentiu muito aí. Ela veio pelo correio e sentiu um pouquinho, tá? Então eu tive que decapitar pra ela se recuperar. Agora ela tá bem, tá se renovando, ó. Tá vendo que ela teve até queimaduras. Ela, na verdade, isso aqui, isso aqui nem foi queimadura. Isso é cicatriz, tá? Ela deu, foi coxonilha. Muita coxonilha, gente. Eu custei recuperar essa suculenta. Olha que linda. Maravilhosa. Então, a Super Primavera é uma suculenta prolífica, maravilhosa. Ela tem essa cor... Ah, meu Deus. Essa coloração bem rosa, tá? Ela não tá tão rosada porque é brotação nova. Mas ela fica com essa cor aqui, ó. Rosa, lilás. Mais puxado pro lilás, né? Essa cor dela. É muito, muito linda. Vale muito a pena ter essa suculenta aí na coleção de vocês. Outra maravilhinda. Essa também quase perdi a minha, mas foi por minha causa, tá? Ela deu coxonilha de raiz e eu esperei muito tempo pra cuidar. Então, a gente acaba descuidando de algumas plantas. Essa aqui, gente, é a Echeveria benbedis. É uma suculenta muito prolífica, tá? Ela só não gosta de excesso de água. Mas é uma planta muito tranquila de cultivar. E ela dá brotação de forma espontânea no caule. Então, é uma planta aí que dá muita mudinha, gente. Mas muita mesmo. Essa minha, gente, ela se recuperou muito fácil, tá? Eu fiquei impressionada. Então, é uma planta... Eu nem achei que essa planta fosse recuperar, pra falar a verdade pra vocês. De tão debilitada que ela ficou. Mas é uma planta muito resistente. E isso é bom. A gente comprar suculentas mais resistentes. Quanto mais resistente, né? Melhor aí pra gente colecionar. E fazer muita mudinha. Então, a benbedis é uma suculenta linda. Vou mostrar um outro vasinho que eu tenho pra vocês virem. Olha que lindeza, gente. Dessas mudas. Coisa mais linda, ó. Ter três rosetas. Estão num potinho onze. E olha que maravilhosa. Então, é uma planta aí que eu super recomendo, tá? Você cultivar, ter na sua coleção. Então, vale muito a pena cultivar a benbedis. E é uma suculenta muito prolífica, tá? Parideira mesmo. Gente, e a última que eu trouxe pra vocês hoje. É a Echeveria tinkerbell. A tinkerbell também é uma suculenta aí que forma colônias, tá? É uma planta maravilhosa, gente. Olha essa roseta. E ela dá brotação aí de forma espontânea no seu caule, tá? Olha isso. É uma planta muito, muito prolífica, gente. Mas muito mesmo. Olha que coisa mais linda. O ideal, gente, pra gente comprar, né? Na hora de comprar essas plantas, ao invés de vocês comprarem uma rosetinha só, compre a colônia, tá? Porque se você comprar a colônia, você tá comprando uma planta adulta. Geralmente, elas demoram um pouco pra emitir mudinha. Às vezes a gente compra aí baratinho, né? Aí pensa, ai, a minha não dá mudinha. Mas porque é uma muda mais nova ou foi recém-decapitada. Então, ela vai demorar mais aí pra desenvolver e dar mudinha. Gente, essa planta aqui, ela tem uma coloração maravilhosa. É uma suculenta linda de muito fácil cultivo, tá? Pode cultivar no tempo. Aqui eu cultivo de baixa cobertura, mas ela fica bem na beiradinha, tá? Aqui do pergolado. E uma dica aí pra vocês com relação a essas suculentas que são parideiras. Essas suculentas aí que... Principalmente essas que formam colônias. Gente, fazer a manutenção, tá? Das folhinhas secas, então retirar, fazer uma limpeza, uma poda de limpeza sempre, tá? Toda semana a gente tem que observar. E principalmente essas suculentas. Pra ver se não tem muita folhinha morta, muita folhinha seca. E retirar essas folhinhas. Porque essas folhinhas, elas atraem colchonilhas. E outra coisa. De qualquer forma, como elas ficam com um caulezinho bem abafado. A gente tem que estar observando pra ver se não tem foco de colchonilha, tá? Se você ver que a sua planta não tá desenvolvendo aí como ela deve. Aí você tem que fazer isso. Faça uma inspeção, verifica, né? Se tem colchonilha na sua planta. E vai tratar a sua planta. Porque senão ela realmente não vai desenvolver, tá? Tá dando bastante sombra aqui. Ó, por causa dessa pendente aqui, ó. Agora, nesse horário aqui, pega sombra do lado de cá. Gente, então, o vídeo de hoje aí era esse. Essas suculentinhas que eu tinha aí pra passar pra vocês. Pra mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aí nos comentários pra mim aí. Qual você gostou mais. Qual que você tem. Qual aí que você acha de facinho cultivo, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus.